Já está no ar o episódio final de Miss Marvel e tivemos uma revelação bombástica. Kamala Khan é a primeira mutante do MCU, mas o que isso significa para o futuro da Marvel? Tem mais mutantes na série? Os poderes da Kamala veio pelo fato dela ser uma mutante ou uma Jean? Tudo isso e mais eu vou explicar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final, porque sério, tem muita coisa pra falar. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, e se a sua cabeça explodiu com essa revelação no final do episódio, clica no like. Esse episódio final foi um episódio bem legal, cheio de ação, com vários momentos de humor muito bons, mas eu tô aqui pra falar do final do episódio. E no final do episódio a gente tem uma conversa entre o Bruno e a Kamala, e o Bruno explica que fez mais uma análise nos poderes da Kamala, e aí ele diz que descobriu que o genes dela tem algo diferente, e aí ele fala com todas as palavras que é um genes mutante. E na hora que mostra a reação da Kamala, toca de fundo a música clássica do desenho animado dos X-Men, a mesma música que tocou quando o Professor Xavier apareceu lá em Multiverso da Loucura. Como uma mutação. Isso é para não deixar nenhuma dúvida, sim, Kamala Khan é oficialmente a primeira mutante do MCU. Miss Marvel é a primeira mutante a ser introduzida nesse universo. E quando eu falo isso, eu quero dizer que ela é a primeira mutante a aparecer em tela, tá? E não que ela é literalmente a primeira mutante a desenvolver o gene X nesse universo. E beleza, ela tem os genes mutantes, mas como isso funciona com os poderes dela? Tipo, foi aquele bracelete que deu os poderes para a Kamala, ou o bracelete que despertou os genes mutantes? E outra, como fica o fato dela ser uma Jean? A série teve todo esse desenvolvimento dos Jeans, para chegar no final e falar que a Kamala é mutante? E o Cameron, ele também tem os genes mutantes? Porque ele tem poderes iguais aos da Kamala. É o seguinte, eu vou explicar tudo isso. Tanto os poderes da Kamala, quanto os poderes do Cameron, são pelo fato deles serem Jeans. Os poderes deles, vem da base da dimensão Nori, que é aqueles poderes de cristais. E isso eu tô falando nos poderes. O que acontece, é que a Kamala tem o gene X, ou genes mutantes, como você preferir. Então é como se ela fosse metade Jean e metade mutante. Sendo que os seus poderes, vem do fato dela ser uma Jean. Poderes esses que foram despertados pelo bracelete. Esse mesmo bracelete, que possivelmente tem uma origem Kree, criando uma conexão com The Marvels. Já os poderes do Cameron, foram ativados pela sua mãe, quando ela morreu. A questão é, que a Kamala Khan, sendo a primeira mutante a ser introduzida, é a Marvel dando o primeiro passo para os mutantes no MCU. E se a gente analisar bem, essa série da Miss Marvel, tem história de mutantes. Que é aquela coisa dos mutantes sendo perseguidos. No caso, é a Kamala Khan e os clandestinos, sendo perseguidos pelo controle de danos. Isso até me faz lembrar de uma teoria que eu vi no canal do Gustavo Cunha. Que é um excelente canal. E ali ele fala de uma teoria, que futuramente, o controle de danos poderia criar os sentinelas. Os sentinelas são robôs gigantes, que caçam mutantes. Que é uma coisa parecida que a gente viu na série da Miss Marvel. O controle de danos caçando a Kamala Khan, os clandestinos. Justamente por eles serem indivíduos aprimorados. Mas, agora a gente sabe que no caso da Kamala, ela é uma mutante. Miss Marvel mutante. O que significa para o futuro? Como eu falei, isso foi a Marvel dando o primeiro passo para os mutantes no MCU. Com isso, já podemos descartar várias ideias de como os mutantes serão introduzidos no MCU. Não vai ser multiverso. Eles não virão de outro universo. Não vai ser reino quântico. Não vai ser o estalo do Thanos que trouxe os mutantes. Não vai ser eternos. A Marvel vai optar pelo caminho mais simples. E é o caminho que eu mais gosto. Que é o quê? Sempre existiu mutantes. Desde o começo, sempre existiu mutantes. Só que eles são minoria. Eles vivem escondidos. Em segredo do mundo. É como se mutantes, pessoas com poderes, fossem apenas uma lenda. E aí vai acontecer que agora, no atual momento do MCU, vai começar a aparecer tanto mutante que vai deixar de ser um segredo. E aí vai ter o Instituto Xavier. Vai ter a Irmandade. Porque os mutantes vão estourar. Todo mundo vai conhecer os mutantes. E aí, se a Marvel quiser dar desculpa que começou a nascer mais mutantes que o normal. Ou se a Marvel quiser dar desculpa que a maioria das pessoas que foram blipadas tiveram o GNX ativado. E aí começou a aparecer mais mutantes que o normal. Para mim, vai ser isso. Sempre existiam mutantes. Só que eles viviam escondidos. Em segredos. E com essa grande revelação da Kamala ser mutante. Como é o fato de sempre existir mutantes nesse universo. Quais serão as repercussões disso? Bom, a gente deve ter mais mutantes aparecendo em outras produções da Marvel. Assim, a gente pode ter mutantes mais rápido do que o esperado. E o fato da Kamala Khan ser mutante pode ser mais explorado em The Marvels. Até porque a Carol Danvers tem uma grande história com uma outra mutante muito famosa. Que é a Vampira. Porque se você não sabe, a Capitã Marvel e a Vampira tem uma grande rivalidade nas HQs. As duas se odeiam. E já em The Marvels tem uma mutante confirmada. Que no caso é a Kamala. O que impediria de ter uma outra mutante? Uma mais famosa. Que seria justamente a Vampira. Para colocar esse conflito entre Capitã Marvel e Vampira. Mas aí é só uma especulação. E com isso a gente pode afirmar que a origem da Miss Marvel no MCU é completamente diferente dos quadrinhos. Mas muito diferente mesmo. Tem pessoas que não gostaram disso. Porque nos quadrinhos a Miss Marvel é inumana. E no MCU ela é uma mutante. E aí teve pessoas que já deram hate aí. E sinceramente, para mim não é problema nenhum. Até porque se a gente for ver no final das contas. Inumanos, mutantes. É quase a mesma coisa. O que a Marvel fez foi ser uma maneira de simplificar. E eu não sou lá o maior fã dos inumanos. Mas então eu gostei mais da Kamala Khan no MCU. Se é uma mutante. Mas eu quero saber o que você acha disso. Então me fala aqui nos comentários. Porque eu estou muito curioso. E olha só. Semana que vem vai rolar San Diego Comic Con. Onde que vai ter grandes anúncios da Marvel. Das próximas fases. E eu não acho que seja coincidência. A primeira mutante da Marvel ser introduzida. Uma semana antes da San Diego Comic Con. O que eu quero dizer com isso. É que provavelmente nessa Comic Con. Vai rolar algum anúncio dos mutantes. Seja um filme ou uma série. Alguma coisa vai ser anunciado. Eu coloco minha mão no fogo por isso. Então por isso que é melhor você ter inscrito aqui no canal. Com o sininho ativado. Para ficar por dentro de tudo que vai rolar. Nessa San Diego Comic Con. E assim na pós crédito do episódio. Eu vou falar em outro vídeo. Mais um motivo para você ser um inscrito do sininho ativado. Me siga lá no Instagram. Para a gente ter um contato mais direto. Esse vídeo vai chegando ao fim. Mas tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Até a próxima. Valeu.